Vamos agora falar de um assunto positivo, porque ontem nós mostramos aqui no Cidade Alerta o carinho que o menino que era agredido pelo padraço lá em Pão de Açúcar, ele recebeu essa semana no hospital de emergência do Agreste, onde ele continua inclusive internado, se recuperando de lesões. Hoje, o pequeno JC, olha só, ele ganhou uma surpresa, uma festa de aniversário, pequena, claro, organizada ali dentro do hospital pelos funcionários do hospital. Olha só a alegria dele nesse vídeo, ele nunca teve, segundo a mãe, uma festa de aniversário. A enfermeira Helena Brandão, ela gravou pra gente um depoimento em nome de toda a equipe médica lá do hospital de emergência do Agreste, falando realmente dessa situação e contando como é que foi a surpresa. Vamos ver. Hoje é um motivo da Ué estar feliz. Uma criança que chegou pra nós de uma forma, acho que surreal, por essa criança estar viva hoje. É um resultado de um trabalho de equipe multidisciplinar, onde se tem um olhar de humanização, de acolhimento e pra gente é um verdadeiro milagre, um milagre de Deus a recuperação dessa criança e um grande sonho sendo realizado pra ele hoje. Hoje é a comemoração do aniversário dele, ele disse que nunca tinha tido um aniversário e pra ele estar sendo a realização de um grande sonho. E pra nós, a equipe, está sendo uma realização também, de ver a cura de uma criança que chegou pra gente, de uma maneira assim que mobilizou a todos, a instituição, e que hoje, graças a Deus e ao trabalho em equipe, a criança, a gente pode dizer que está totalmente recuperada. Hoje é uma criança mais calma, mais dócil, uma criança que tem sonhos para falar, para contar, uma criança que a partir desse momento a gente crê que vai ter uma nova história. numa história de sucesso. O sofrimento ficou pra trás. Então, a UE traz pra toda a sociedade alagoana, e quem precisar de nós, não só assistência, mas aquele olhar holístico de muito carinho e amor. A UE, podemos dizer hoje que é cuidar, tratar e amar todos os pacientes com carinho. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Já derramou! Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor.